Olá, sou Neylor Oliveira da Teia Mágica e vou realizar a leitura das previsões do signo de Sagitário para 2024. 2024 será um ano regido por Saturno, Saturno que vem cobrando disciplina, o controle e a sabedoria. Sagitário é representado por uma flecha apontada para o céu, que significa a grande busca. Sagitário que é um buscador, é um questionador. Então 2024 aí, para você do signo de Sagitário, lembra sempre que a flecha sempre parte do coração. Ali você vê a figura da flecha do Sagitário, ela parte do coração. Vamos começar a fazer a leitura das previsões para vocês, Sagitário, Sagitário. Nas direções não tem nenhuma ativação. O que isso representa? Representa que vai ser um ano onde você pode se encontrar sem direcionamento. Você pode ter que começar a se questionar, não questionar o outro, questionar o mundo, mas começar a se questionar. Um questionamento interno, onde você pode começar a se perguntar qual é o meu sonho, quais são os meus objetivos, o que eu quero da vida, será que eu estou no caminho certo? E aí temos a ativação dos raios e trovões. Raios e trovões é a força maior que existe na natureza, é a soma dos quatro elementos. No raio e no trovão você tem a somatória dos quatro elementos. Então tem o raio que significa a faísca ali do fogo. Na nuvem ela carrega água. O som do trovão representa o elemento ar, através do som se propagando no ar. E o raio descarrega na terra. Então você tem aqui os quatro elementos, é a força maior de tudo que existe aí entre os quatro elementos. Então 2024 é um ano que vem muito forte aí para você do signo de Sagitário. Lembrando que essa leitura vale tanto para o signo quanto para o ascendente. Você que tem um ascendente em Sagitário, você pode somar com o seu signo nas outras leituras que foram realizadas anteriormente. Na energia dos animais. Temos aí a energia do urso. Urso que vem trazendo a introspecção. Então, lembra que eu falei dos direcionamentos? Que você pode se sentir perdido, perdida, para você buscar dentro esse questionamento. Então o urso, ele fala de introspecção. O urso, na sua sabedoria infinita, ele sabe o momento de pausar, de descansar, e de poder entrar dentro da caverna, onde ele entra num momento de introspecção, uma introspecção profunda, e aí dali algum tempo ele sai na primavera da caverna, mas ele sai renovado, ele sai sabendo exatamente o que ele precisa fazer para que ele não passe os sufocos nas próximas estações. Então, o urso é um animal que traz introspecção, força e também o poder pessoal. O poder que já existe dentro de você. Temos a energia também do eucalipto. O eucalipto que traz aquela sensação profunda de calma, de relaxamento, traz a purificação. Então é um ano aí de você poder buscar essa renovação, você aí do signo de Sagitário. Nos cristais temos a ametista. A ametista que fala de transmutação, transformação. Ou seja, podemos nos transformar a cada dia. Podemos sim repetir algumas coisas, mas repetir de uma forma que você possa ir melhorando a cada dia. Nunca repetindo de uma forma que possa estar te desafiando, te colocando para baixo. Então 2024 aí para você do signo de Sagitário. É um ano assim de você começar a repensar a vida, começar a repensar aquilo que você faz. Buscar essa força que já está dentro de você. Separar um momento aí do dia, um momento da semana, para você poder começar a se questionar. A buscar essa força, as respostas que já está dentro de você. Parar de fazer mais do mesmo. Fazer aquele monte de coisa que você possa estar fazendo, mas que não está te levando a lugar nenhum. Então você precisa saber onde é que você quer chegar. E aí sim, depois começar a se questionar como é que eu posso fazer para alcançar as minhas metas, os meus objetivos. Vou tirar uma carta aqui como um conselho para você do signo de Sagitário. E aí temos a carta Contador de Histórias, Expansão. Essa carta significa o quê? Você contar a própria história, mas de uma forma que você possa sair daqui com uma vitória, com um ensinamento. Não ficar contando a história, te degradando, te colocando para baixo, sendo a vítima, a grande vítima da história. O Contador de História são as pessoas que já passaram por algumas situações. E aí ela usa essa mesma situação, mesmo que foi uma situação desafiadora para ela, e ela passa ensinamentos através disso, compartilhando a sua experiência. Então 2024 traz aí para você poder recontar a sua história, mas de uma forma que você possa somar na vida de alguém essa história, que você possa compartilhar esse ensinamento, esse desafio que você possa ter vivenciado. Parar de ficar contando aquelas histórias tristes que não te levam a lugar nenhum, mas sim pegar o aprendizado de cada história. Essas são as previsões aí para o signo de Sagitário. Se inscreva aí no nosso canal, nos ajuda aí em se inscrevendo. E qualquer dúvida, deixe embaixo aí nos comentários que vamos conversando. Gratidão e que essas energias possam beneficiar, possam te ajudar. Gratidão e até logo.